Bem galera, este vídeo aqui eu vou fazer só para mostrar como é que se faz a ligação do fio neutro para essas placas aqui que algumas pessoas ficaram com dúvida esse aqui que eu estou pegando, identificado aqui é o fio neutro, o terra o terra, então ele vai sem os conectores, o que você vai fazer? com uma faca você vai rasgar ele aqui, do jeito que eu estou fazendo aqui cortou, descascou você vai descascar mais ou menos um pedaço não muito grande, mas também não muito pequeno com tanto que dei para pegar no terminal do contato ok, descascou, você vai dobrar dobrou aqui ó, este aqui é o fio neutro, dobrou você vai pegar o terminal conector aqui e fazer este movimento aqui fez isso aqui, com o alicate você vem e aperta apertou, pronto aí você já vê que já está, é o que acontece aqui aqui você vai vamos aqui para o, para o, a, a mesa já montada você percebe que aqui os botões já estão todos prontos eu vou usar como exemplo, só dois aqui, o resto você consegue fazer aí aqui eu tenho um botão, o quadrado aqui é o que que acontece aqui o quadrado você vai ligar no botão de baixo, que é a parte que é o positivo conectei custou atenção aqui o negativo, ele vai neste fio no, neste terminal aqui ó, no de baixo depois eu vou explicar mais detalhado para vocês então, aí o que que acontece você pegou este aqui então você vai calcular mais ou menos a distância você vai calcular a distância de um para o outro por exemplo, cheguei aqui, eu medi aqui aí o que que eu faço? o mesmo procedimento e aqui ó calculei a distância, medi a distância de um para o outro onde vai ficar o terminal para ele não ficar muito justo você pega e faz o mesmo procedimento descasca descasca um pedaço razoável você pode soldar também mas soldar você vai ter que ter que ter uma habilidade com solda vai ter que gastar a solda vai ter que ter ferro de solda então, nesse nesse jeito que eu estou fazendo para vocês aí é uma forma mais fácil prática então, o que que acontece você vai fazer o mesmo esquema que fez anteriormente pegou o terminal dobrou descascou dobrou aqui pronto colocou colocou o terminal aqui com alicate pode ser um alicatezinho simples um de bico pronto aperte bem e aqui você vai fazer o seguinte você vai encaixar novamente ele no no conector de baixo no primeiro de cima para baixo conforme mostra a foto aqui o vídeo o vídeo aqui tem o a terminais que tem três pontas mas esses com três pontas você vai eu vou passar daqui a pouco o vou deixar um uma foto na página mostrando como é que você vai conectar quando tem três pontas dessa aqui pronto fez isso aqui você vai passar de novo o mesmo procedimento você vai medir mediu aqui descascou fez a conexão vai para o próximo e assim vai você vai passar esse terminal aqui você vai passar ele em todos os negativos dando uma volta aqui você vai dar uma volta com ele aqui passando por todos e ele vai morrer vai terminar em algum desses da da alavanca do comando o comando aqui um desses aqui onde você achar mais próximo é que vai ser o final então por isso que você tem que vir de trás para frente começar ele montando e muito importante deixar a placa protegida pelo gabinete não tire porque isso aqui vai fazer com que seu controle tenha uma durabilidade muito maior então é assim aqui por exemplo eu conectei o botão botão 4 que seria o quadrado ele vai no no de cima aqui no primeiro que é o positivo aqui aí os outros você vai conectando o mesmo esquema aqui é só demonstrar dois mas o resto é o mesmo sistema o negativo você vai passar ele do jeito que eu ensinei passar ele em todos dando uma volta e lembrando que ele vai terminar em algum canto aqui do da alavanca por isso que é importante primeiro você montar os botões no painel para você ter um distanciamento aqui do de um botão para outro para poder fazer esse esquema aqui senão você pode correr risco de perder o gabinete certo então por enquanto é isso qualquer dúvida pode você pode pergunte consulte aí que a gente está aí para tirar as dúvidas até mais see a